Luz, eu sempre vou fazer atenção, tudo que você vai fazer, ele tá. Ele quer estar no meio, né? Eu não aceito que ele seja. Lutinha também, Lutinha. Uma Luísa dança com ela ou mais o que? Mas quando eu chego lá, ela fala, como me louca. Mas você não vai ver essas cachorras? Ô, Dagu, não vai deixar de falar. Mais que eu vou andar, não vai deixar de falar. Não vai ver. Ô, minha filha, quantas vezes eu já vi aqui na porta? Então, eu vi ali dois. Dez, dez vezes eu já vi aqui. Sabe o que é? É que a apresentação é dia primeiro. Sim, não é de manhã? É por dia manhã, quase. Não é de manhã, é dia trinta. Vai lá, belau, aramão? Vai lá, belau, aramão.